Fala galera, beleza? Aqui é o Eric. Ah, pera um pouquinho, o vídeo já vai começar. Eu só dei uma passadinha aqui no início pra convidar vocês a me seguirem lá na StreamCraft, galera. Assim, eu estou fazendo lives, mano, lá de segunda a sexta-feira, bonitinho, às 19h. E eu queria estar convidando todos vocês pra estar me seguindo lá, beleza, galera? Meu nick lá, galera, é só você procurar meu nick, mano. É meu nick, meu user, meu id. Meu nick, galera, lá é Eric Gamer, beleza? Tá aparecendo aí na tela. É só você procurar lá, bonitinho, e você já vai estar me seguindo, beleza? É só criar uma conta lá e você vai estar me seguindo. Tem aplicativo tanto pra Android quanto pra iOS, então é muito fácil. Você pode assistir deitadinho na sua cama, no seu sofá, ou se preferir, quiser vir jogar com a gente pelo computador também. Lá eu faço lives de Minecraft, estou afim de começar a fazer lives de outros jogos. Então, está todo mundo convidado, beleza? Agora, não esqueçam de ficar até o final do vídeo e deixar o like, beleza? É nóis, galera. Tamo junto. Fiquem com o vídeo. Ai, ai, nossa. Nossa, foi difícil, mas eu consegui arrumar essa luz. Meu Deus do céu, que dificuldade. Caraca, mano, na moral. Ai, ai, sei que eu estou cansado, estou com sono, com preguiça. Ih, meu telefone. Ah, lá vem problema já cedo. Ah, meu Deus do céu. Ah, deixa eu ver aqui. Alô, alô, eu poderia falar com o seu Eric? É, sou eu mesmo. Ah, tudo bom? Aqui é da corretora de imóveis. E eu queria dizer aqui que tem um débito na sua conta ainda. Que o aluguel desse mês não foi pago, sabe? E a gente combinou sempre dia 10 e o aluguel já está atrasado. Então, a gente se demorar mais um pouco, a gente vai ter que despejar vocês. Pera, como assim o aluguel não foi pago? Eu falei para o meu primo, ele pagou? Eu falei para ele depositar na conta de vocês. Tudo bonitinho? Mas aqui não conta nenhum tipo de débito não, sabe? O débito na sua conta ainda continua. Consta que o aluguel ainda não foi pago. Não tinha nenhum tipo de transferência. E a gente precisa saber, porque se continuar assim, a gente não vai querer esse tipo de pessoal morando na nossa casa, né? A gente queria ir pedir para vocês, para vocês se retirarem. Porque, querendo ou não, o nosso acordo não está sendo executado da melhor maneira possível, né? Eu queria ver com o senhor como é que a gente podia resolver isso. Não tá, eu já faço a transferência para você. Na verdade, não tem como fazer a transferência que o meu primo foi no banco. E ele falou que ia transferir. Um estranho eu não transferir. Então, eu transferi o dinheiro para a conta dele. Mas eu posso deixar que eu vou ligar para ele. Eu vou tentar conversar com ele, contatar ele. Porque ele foi no banco e ele tinha mais alguns assuntos para resolver na cidade dele. E daí não deu para ele voltar para casa. Mas eu vou entrar em contato com ele, sim. No mais tardar, depois de amanhã já está pago. Tudo bem, né? Não foi o que a gente acordou, mas tudo bem. Só que vocês vão ter que pagar um pouquinho de juros. E eu peço para o senhor que nos próximos aluguéis, o aluguel fique sempre em dia, sabe? Porque senão a gente não vai ter uma convivência muito boa, sabe? E eu não queria ter que despejar vocês. Vocês são bons moradores, não tem nenhum tipo de reclamação, nenhum tipo de multa, nada. Então, eu queria ver com vocês se vocês poderiam pagar da melhor maneira possível. Para não ter nenhum tipo de incômodo. Não, pode deixar. Nos próximos meses, eu mesmo fico responsável em pagar o aluguel. Beleza? Desculpa os incômodos aí. Obrigado por essa chance. Não, não. Que isso? Fica tranquilo aí. Obrigado, senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, seu Eric. Nossa, mano, minha vontade é socar a cara do Gabriel no asfalto, cara. Meu Deus do céu. Eu dei um trabalho para o cara fazer, que é pagar a conta, a porcaria do aluguel. E o cara nem isso fez, mano. Meu Deus do céu. Depois eu fico nervoso. Depois eu fico brabo. Eu quero expulsar o cara da minha casa. Ainda estou errado. Aí eu estou errado. Meu Deus do céu. Nem para esse ser estar em casa, mano. Meu Deus do céu. Eu vou ter uma conversa séria, Gabriel, mano. Cara, dei uma responsabilidade para o cara, cara, só pagar a porcaria do aluguel. E o cara me esquece, mano. Meu Deus do céu, senhor. Me dá impaciência. Esse cara não deve ser meu primo, mano. Esse cara literalmente não deve ser meu primo, velho. Eu vou arrumar as coisas que gravar, porque eu já vi que eu tenho que gravar vídeo. Porque se não a gente tiver que pagar o mês que vem, melhor a gente ter um pouco mais de dinheiro, né. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Deixa eu me posicionar aqui. Beleza. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Fala, galera ligada no canal. Eu sou o Eric.